Nayara Azevedo foi uma incógnita, palavra que está na moda dentro da casa, no primeiro paredão que disputou, decidiu que queria deixar o reality, chegando a pedir que o público votasse para eliminá-la, um dia depois, recalculou a rota ou ressignificou a jornada. Na semana em que foi acusada pelos colegas de não se comprometer, decidiu que, caso ganhasse o anjo, daria o castigo do monstro para a líder Jade Pico, ou seja, ninguém sabia o que esperar da sister. Essa imprevisibilidade poderia até ser um ponto negativo na trajetória de Nayara, de fato, talvez tenha sido, mas em um Big Brother ameno como este tem sido, uma participante como ela dava esperanças de que a qualquer momento algo inusitado poderia acontecer para quebrar o marasmo. O público sempre quis saber qual seria o próximo enredo da setaneja, o que poderia ter sido um bom motivo para deixá-la mais um pouco no reality, mas acabou sendo eliminada. Nas redes sociais, muita gente estava querendo a eliminação da Nayara por não aguentar mais ela dentro do programa. Gente fora Nayara, depois desse jogo da Discordia Douglas e Arthur devem ficar para calar a boca desse povo, isso sem falar que a Nayara é chata. Fora Nayara Azevedo porque o Acerola vai voltar amassando desse jogo da Discordia. O que achou da eliminação da Nayara do Big Brother? Deixe a sua opinião nos comentários, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.